Boas pessoal, aqui é o Reiss e sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V. Hoje o vídeo que vos trago é o golpe do Caio Perico a solo em modo furtivo usando o avião Vellum. O objetivo deste vídeo é mostrar-vos como vocês podem facilmente fazer Elite sozinhos e tirando o máximo lucro usando o Vellum. Há outras possibilidades mais rápidas como por exemplo a entrada pelo túnel de drenagem, mas para vocês não correrem nenhum risco de serem apanhados, penso que esta seja das mais fáceis de vocês fazerem porque vão entrar no Reduto infiltrados. Eu aqui ainda podia ter sacado mais dinheiro do que saquei se tivesse ido à cocaína em vez da maconha porque a cocaína vale mais e duas mesas de cocaína enchem a mala toda, logo dá mais lucro e é mais rápido. Mas como a ideia aqui era mostrar-vos o trajeto, penso que dá para vocês perceberem o que é que têm que fazer e claro, tudo também vai depender de onde é que fazes o spawn, a cocaína, a maconha, o dinheiro, etc. Portanto, sem mais conversa, siga para o golpe. Parem, esperem aí. Fui, can't you assholes be on time for once, eh? Arms out, let's go. Ok, wait over there. They will bring it soon. Go on. Hola, que cuentas? Se mantoja una cervecita fria. This time I thought we would be caught for sure. You really must look like a smuggler. Your equipment's in the hangar. Some advice when dealing with paranoid drug lord. Expect CCTV everywhere. Remember, there are some tools we can borrow from Mr. Rudeo's stores. We have locations of grappling hook, bolt cutters, uniforms, and of course, if you find keys or key cards, bring them with you. Be careful, if you find a uniform for a disguise, it will not be foolproof. Give a guard a good look at it, and he will see right through it. And stay away from El Rudeo's personal guards, they will know you are not one of their own. As my uncle would say, when you hunt alone, you carry more glory, but less meat. If you want to carry more goodies with you next time, make some friends, yes? If I get another one of you to right door complaining about their water, I'll be kidding right there. Cool out! By the way, you will always have room in your bag for main objective. I have crafted special compartment for us. So, I have to set your legs up and out 4 to 5. 'S Good night! Você espera aqui, ok? Vamos dizer quando o cargo está pronto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí O que é isso? 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 Tem tempo de concentrar. As coisas estão bem simples agora. Dentro desse compound, não será tão simples. Se as coisas... O que é isso? O que é isso? Ok. Tudo bem? Eu vou deixar você passar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você sabe onde a caixa é, claro. Só lembre-se, seus personales guardas não serão focados por sua uniforme. Be cuidado nesta área. Mr. Rubio's personales guardas, eles conhecem seus soldados, e eles vão saber que você não é um deles, não importa qual unidade. Não importa qual um que você está usando. Não importa qual um direito. O que é isso? O que é isso? A ver, é o que é isso? Não importa qual um poder. Seja uma parte de segurança e a segurança. Seja uma parte de segurança aqui. Tem tempo. Agora isso não é grande. Isso é o que acontece quando você não truste, cara. Eu só quero que você pegue em cima. Isso é muito importante. Isso é tão unfair. Há muitas portas feitas em Rubio, acho que é importante procurar as portas, eu acho. . 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 A CIDADE NO BRASIL Agora, como são seus nervos? Estadio? Você vai precisar de eles, se você quiser entrar naquele dispositivo de caça. Estadio nervos e um corte plasma. Você não é o único que é maior do que isso. O que é? 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 Nós não podemos tirar o mesmo carro. É muito risco. Você tem que encontrar outra rua. Extra guarda. Seus de rive. Be cuidado. Tchau. . 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 A única coisa que você tem que fazer é escapar. Carrega assim e eles nunca vão saber que você está lá. O ponto de restrição está no docks do main. É o seu radar agora. Como meu anjo dizia. Você matou a moça, você carrega a casa. Entendeu? Sim. O mais pesado as coisas que você toma, o mais lento você será. O mais lento você deve estar onde você deixou, se você quiser usar para escapar. Ele parece... irritado, de novo. O água está cheia de atacbots, você precisa ser cuidado. Agora que eles encontram o caos, eles vão fazer o cheque de todos. Os disguisos são úsos. Bem, bem. A medida que eles estão chegando, parece que o Sr. Rubio está chegando para o seu helicópter. De novo. Não, eu acho que o Sr. Rubio está chegando. Eu acho que o Sr. Rubio está chegando com a Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.